Abraça o Paulo, abraça o 15, vamos que essa é a hora, o futuro é agora. Abraça o Paulo, abraça o 15, vamos que essa é a hora, o futuro é agora. Para voltar a crescer, pro Espírito Santo se desenvolver, Para o Estado com mais amor, Paulo é o nosso governador. Abraça o Paulo, abraça o 15, vamos que essa é a hora, o futuro é agora. Abraça o Paulo, abraça o 15, vamos que essa é a hora, o futuro é agora. Para voltar a sorrir, mais saúde, emprego, mais educação. O Paulo já fez e sabe o que faz, o Paulo decide, ele é capaz. Abraça o Paulo, abraça o 15, vamos que essa é a hora, o futuro é agora. Abraça o Paulo, abraça o 15, vamos que essa é a hora, o futuro é agora.